A arte A arte A arte A arte A arte A arte Não, não! Ele ficou, você! Foi três tiros pra matar a bicha E atirando isso no meio dele é outro E pra que essa aboba? É porque eu disse que ela tava com essa aboba. Você disse que eu tava mentindo. Aí tava com essa de cinco abobas. Agora ele tava com isso de fora. O canchão tava enganchando o pau. O que eu vi lá foi assim. Não é um resto, né? Ela tava aqui assim no rabo. Agora eu vi. O que eu vi foi perto do rama. Do porco. O curioso é pra mim ver o que é. Aí, pra passar com a porta. Ah, abri pra nós o que é isso. Eu digo que é um porco. Por que que vocês dizem que é? Digo que é uma porca. Que ela engoliu a porca. Não sou o rão do rão mesmo. Eu digo que é a buchinha que ela saiu pra sair. Tá vendo, baixinho? Tu vai comer aí, mas é o outro. Aquele outro que tá amarrado. E aí, o outro que tá amarrado. E aí, o outro que tá amarrado. E aí. E aí, tudo pra mim. Pegou a completa. Na moral em meio de arco. Olha, a binezinha que que passava lá pro lado do barato. Não, isso aí eu toquei o negócio. Tava ali na estrada e já era correndo. E hoje quando eu vim a peste Agora vamo cortar a barriga dele, vai filmar Vamo cortando a barriga e tirando o que ela comeu Vamo ver É, corta ai pra filmar Mas tira minha aboba de pé É, faz direitinho pra tirar a banha Não, calma ai Atenção, vamo falando ai gente O vencerinário de cobra Abrindo a cobra E o couro da bicha de burro né Olha ai que carne bonita Que carne bonita Ainda bem que eu já almocei Eu acho que essa carne é bonita Olha o que é Eu não disse que era um mateiro É bem É bem o Eu falei É bem o que tinha coisa Foi beber água Mas é mateiro? O que é? Nada É capivara não? É, deve ser capivara Se não for bode Se não ser madeira de ter capivara Ser uma capivara A frente tá pra ali A frente tá pra ali A frente tá aí É aquele engole de frente É, a frente tá aí É porque eu tô achando que é uma capivara Pelo 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 do bicho ai A gente faz isso ai que vai pegar a porronca no bicho Bota um caldo Tá parecendo ele não Tá parecendo ele não Só a mão fazendo par É Tá goita essa filha Só que o revela aí tá, essa daí já salva um rabo Mas vai ver com o Ibama O Ibama vai tomar no rabo dele Quer ver esses homens processar pra um bicho ficar acabando nesse capivara É, capivarona Ainda dá de novo a aproveitar ele Cadê? 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 Parra onde essa bicha pegou essa capivara? Cadê esse gatão que ele tem um Olha aí Rapaz e a bicha vai certinho hein? É aí Eu falei A bicha vai certinho hein? Tá pra lá se ele tá porronadão Aquela é a cabeça dela Por isso que tava pesado Olha aí mano A capivara dessa aí pesa mais que o menino daquele rapaz E ela não engoliu essa Olha aí Olha aí Doido Acabou a copa agora Acabou a copa agora Rapaz É Já pensou em engolir um bichão desse aí Essa aqui pegou chumba É do tio Pegou aqui fumba aqui ó Ventura lá Aproveitar a capivara Ainda tiraram nela na capivara dentro dela Ela morreu três vezes a bicha Ela morreu dois vezes Ela tá inchada Rapaz olha só Isso aqui é o seguinte Ela quebra Pois é ela quebra É do tamanho dessa capivara É do tamanho daquilo que tu matou É mas essa daí Tá boa a capivara engoliu ela É do tamanho daquilo que tu matou É mas essa daí Tá boa a capivara engoliu ela Ela puxa logo tudo perto Nossa que super Puxa logo a cara da bicha Puxa logo a capivara Puxa logo a capivara Puxa logo Puxa logo Puxa ela